MÚSICA 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 Olha a noite dessa quinta-feira, a equipe comandada pelo capitão Marcones, subcomandante do 15º Batalhão aqui da cidade de Bacabal, vai fazer uma apresentação nesse momento. O indivíduo teria aí, de acordo com as informações, subtraído aí uma bicicleta, tá aí ele segurando a bicicleta aí. Ih, tem duas bicicletas. Lá vem ele, lá vem ele, Uruguai, esperando aqui ele sair. Rapaz, ele tá chutando a bicicleta aqui, com saliência. Tá levando aqui uma bicicleta, e lá vai ele, com a bicicleta dele, lá vai ele, ó, menor. Tem essa outra bicicleta aqui também, ele teria subtraído aí essa bicicleta lá da Franciane Negócio, ali na rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade. E o menor tá sendo apresentado nesse momento. Tem a outra bicicleta aqui, olha aí, ó, azulzinha. E aí o menor, pegando aí a bicicleta, e lá vai ele, ó. A gente não pode mostrar o rosto porque a lei não permite, mas lá vai ele, levando a bicicleta. Lá é a bicicleta, Uruguai. E essa bicicleta aí, guerreiro? O que tem a dizer aí, Uruguai? Hein? Essas bicicletas aí? As duas é tua, é? Quem quer falar sobre essas bicicletas aí? Hein? A bicicleta é tua, guerreiro? É tuas bicicletas? É não. Não. É de quem as bicicletas? A informação aí, diz que tu teria furtado essa bicicleta aí? Ali no centro? Tu não, né? Tá aí, rapaz. Aqui a situação é desse jeito. Na hora de levar as coisas alheias, é falador. Mas quando chega aqui, aí fica caladinho. Não quer responder nada. A bicicleta tá sendo aqui apresentada. Nós temos aqui o trabalho da equipe do Esquadrão Águia. nas ruas aqui da cidade de Bacabal. Cabo F. Oliveira, trazendo aqui as informações. Cabo F. Oliveira, panorama geral aí desse menor de idade aí. Esquadrão Águia aí, durante o patrulhamento ali pela trize dela, identificamos aí esse nacional aí. Logo aí, logo lembramos aí de um furto que ele fez ali no estabelecimento Franciane Negócio, onde um senhor foi lá fazer o empréstimo. Quando ele estava lá dentro do estabelecimento, esse indivíduo passa, olha para um lado, para o outro, e a bicicleta destrancada, ele sobe na bicicleta, subtrai a bicicleta do senhor. Pelas imagens que foram vinculadas aí, pelas redes sociais, pelos nossos grupos do batalhão, a gente identificou esse indivíduo aí, o vulgo aí, careca, do bairro da trize dela. Ele alega ser menor, mas ele não mostrou nenhuma documentação aí que comprove essa fala dele. Aí nós vamos verificar aqui, depois que o delegado tomar conhecimento. Cabo F. Oliveira, apesar de menor, ele já é um velho conhecido? Exatamente, ele é um velho conhecido da gente. Ele trabalhava aí na cidade, vendendo peixe, vendendo essas coisas. Porém, aí ele entrou na vida aí do tráfico, no mundo do tráfico, e agora é usuário de droga, né? E faz esse tipo de pequenos furtos aí. Quando indagamos aí pela bicicleta, ele de pronto falou que ele furtou a bicicleta e que já estaria sendo desmontada ali na casa de um colega dele. Ao chegarmos lá no local, o colega dele não se encontrava, porém a bicicleta estava lá, sem uma das rodas da frente. Então a bicicleta que foi furtada do senhor lá é uma que está faltando a roda ali? Exatamente, a que está faltando o pneu dianteiro. Essa outra estava lá também e foi trazida aqui para a delegacia. Se alguém reconhecer, pode trazer a nota aí que vai ser restituída. Tá aí, nós conversamos aqui com o Cabo F. Oliveira, trazendo aqui as informações. É o seguinte, o cidadão vai fazer o empréstimo lá no centro e levou a bicicleta lá do senhor. A bicicleta do senhor é essa bicicleta bem que a gente vai mostrar. Espera aí, deixa eu mostrar aqui direitinho, gente. Essa azul aqui foi encontrada lá no local. Agora, olha o que o menorzinho fez aí. Tirou aqui o guidão, tirou a sela, já estava desmontando a bicicleta todinha ali, olha aí. Você está vendo aí? Menor de idade está sendo apresentado aqui. Segundo as informações aí que foi trazida pelo Cabo F. Oliveira, o menor vendia peixe, estava vivendo uma vida digna, mas achou que não estava dando certo. E aí resolveu entrar para o mundo do crime. Tá aí, ó, cidadão de bem. Luta tanto para ter as coisas, e aí vem o mala e leva. Pneu dianteiro, guidão, e levou também a sela. Ave Maria, cidadão aí deve ficar injuriado de ver uma situação como essa. E tem aqui essa outra. Se você é o proprietário dessa bicicleta, procure a delegacia com a documentação. Porque já que foi encontrada uma que foi furtada, essa aqui com certeza deve ser mais uma bicicleta produto de furto aqui em Bacabal.